Oi amores, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo bem legal pra vocês, mostrando a minha coleção de capinhas pra o iPhone O meu é o iPhone 5S, ele é dourado, não sei se tá dando pra ver, mas não importa, né? Porque o que eu vou mostrar é a capinha e não o celular Bom, eu vou mostrar mais ou menos na ordem que eu comprei ou ganhei pra vocês E todas as capinhas, pelo menos a maioria delas, eu comprei em um mesmo lugar, que é num site que chama Minitembox Eu não sei se é assim que pronuncia, mas ele é um site gringo muito, muito bom As capinhas demoram mais ou menos de 20 a 40 dias pra chegar, mas compensa Porque elas chegam e você paga super baratinho, 2, 3, 5 reais E o tempo de espera compensa pelo valor que você paga nelas Fora que com 20 reais você consegue comprar 4 e em qualquer lojinha de rua 20 reais você vai pagar em só uma, né? Mas sem mais delongas, vamos mostrar As duas primeiras capinhas que eu tive foram essas daqui Eu ganhei da minha amiga, assim que eu peguei o meu celular Ela comprou por engano pro celular dela E quando eu falei, ah, eu comprei, eu não sei o que Aí ela perguntou se eu não queria E eu fui na casa dela buscar Elas são boas porque elas protegem todo o celular dos lados, em cima e embaixo Essa daqui é a mais durinha e essa daqui é bem molinha E eu gostei muito delas porque se o celular cai, acontece alguma coisa Não tem perigo de riscar pela proteção, né? Até porque quem tem um iPhone sabe que ele não é barato Então você comprar um celular caro pra ele cair e quebrar não compensa Então é bom a gente usar as capinhas Logo depois dessa eu queria muito aquela capinha que só cobria a bordinha do celular E eu fiz um teste nesse site que eu falei pra vocês pra ver se ia chegar Então eu comprei uma só e não é que chegou, meu povo! E a que eu comprei é essa daqui Que é bem do jeito que eu queria mesmo Ela só cobre a borda do celular E a parte da frente dele, de trás, né? Também fica aparecendo Ela só fica assim Só que por eu ser uma pessoa muito inteligente Eu comprei sem a proteção de trás Então o que adianta você ter uma capinha, um celular caro Que você vende o rim pra comprar Sendo que não vai proteger nada Só a bordinha Aí eu usando todo o meu raciocínio Comprei outra igual Só que essa com a proteção E ela fica bem bonitinha Porque essa daqui sim protege todo o celular Protege ele em volta E atrás também E a única coisa que muda delas é a cor E eu acho que fica bem bonitinho E eu adorei Depois eu comprei uma aqui em parte de casa mesmo Eu paguei 20 reais Mas eu me arrependi de ter comprado Porque apesar dela ser uma capinha que protege tudo Dela ser boa Eu não uso e... Sei lá o que eu comprei Porque eu não sei lá Que foi essa capinha aqui Ela parece uma carteirinha, né? E ela é muito boa por proteger todo o celular Só que ela tem um ponto negativo Quando você vai atender Olha Que que é isso, minha gente? Parece que tá com um caderno na cabeça Então eu quase não uso ela Mas o único bom É que ela protege todo o celular Nesse mesmo dia Eu comprei essa capinha aqui Essa daqui eu já gostava Porque ela é bem durinha E ela é rosa Eu amo rosa, né? Acho que já deu pra perceber E ela tem esses brilhinhos em volta E o meu celular caiu 50 milhões de vezes E não aconteceu nada com essa capinha Então eu adorava ela E ela tá com esse negocinho aqui Que é tipo uma argolinha Porque eu tenho aquela lente fiche Só que de novo Com a minha inteligência Eu comprei a errada E pra colocar ela Tem que prender nessa argolinha Então toda vez que eu vou usar ela Eu deixo essa capinha aqui Porque eu não vou ficar colocando Essa argolinha em todas as minhas capinhas, né? Mas eu acho ela bem bonitinha Ela já tá até encardida, coitado De tanto que eu usei a bichinha Depois que eu comprei aquela primeira capinha Essa daqui da voltinha Nesse site E eu vi que chegou Eu comecei a comprar várias Porque eu vi que valia muito a pena, né? Porque era baratinho E apesar do tempo que demorava pra chegar Compensava Então eu desembestei E não parei mais de comprar a capinha nele Eu comprei essa daqui Ela é simples Ela não tem nada Ela é bem durinha E ela protege as voltas do celular E quando eu comprei Todo mundo falou Por que você comprou uma capinha transparente? Gente Apesar dela não ter enfeite nenhum Ela protege bem o celular Por ela ser durinha assim E tem vez que você ficar com capinha Você enjoa Então quando eu tô cansada As minhas capinhas Eu coloco essa Só mesmo pra proteger E eu gostei Não interessa Se as pessoas acharam que era inútil O que importa sou eu gostar Tá? Depois eu comprei essa daqui Eu acho que eu comprei Toda junto Eu comprei mais ou menos Uma 6 Que eu vou mostrar aqui pra vocês E ela é com esses desenhos loucos Aqui ó Todo coloridão E eu achei ela bem bonita Ela também é dessas capinhas duras O único ruim É que essa cor dela Tudo colorido Enjoa Então eu quase não uso ela Só assim Se eu tô com uma roupa Preta Ou uma roupa simples Porque se não Fica Chamando muita atenção Aí não orna Não orna Mas eu gosto dela Aí nessa remeta De um monte de capinha junta Eu comprei essa daqui Que eu acho ela linda É uma zebrinha rosa Ela é bem grossa E ela protege todo o celular E ela desmonta Então Quando você encaixa o celular Assim nela Você vem com essa parte de cima E encaixa aqui Pra ela proteger Ainda essa parte aqui da frente Né? Essa bordinha da frente E eu gosto dela Eu acho ela bem linda E gente Todas essas capinhas Tirando Essas duas aqui Que eu falei que eu comprei Aqui no Brasil mesmo O resto Eu paguei por volta de 3, 4 reais Eu acho que a mais cara Foi essa daqui Que deve ter sido Uns 10 Por aí Mas super compensa Que eu comprei 6 capinhas Juntos E eu gastei 30 e poucos reais Então acho que vale a pena Tem as duas capinhas Que eu vou mostrar agora Eu sou apaixonada por elas Eu confesso que eu tenho até dó De usar Porque quando eu começo a usar Uma eu não paro mais Até ela não estragar Eu não tiro Então essas daqui Eu evito Porque eu acho elas muito lindas A primeira é essa daqui Olha gente Que meiga A câmera Fica aqui Esse coração Então em volta da câmera Fica o formato dela E em volta da maçãzinha Fica esse detalhe Que é tipo uma rendinha Ela é rosa bebê Fica muito, muito linda E essa daqui Eu sou apaixonada por ela Ela fica muito bonita no celular Eu vou mostrar pra vocês Como fica E assim Quando eu comprei ela Eu não dava nada pra ela Mas quando ela chegou Que eu coloquei no meu celular Que eu vi como ficava Eu me apaixonei Olha que linda Ela fica tipo um degradê De cor Tipo do dourado Pro rosa Roxo Sei lá que cor é essa Mas é mais ou menos Essa cor aí E fica muito, muito bonita Eu acho linda E parece que tem uns pingos De água nela Então dá um charminho Fica bem diferente Depois disso Eu comprei Essa capinha aqui Que ela é rosa Também, óbvio E tem o buraquinho Da câmera Normal E esse buraquinho aqui Que fica a maçã Só a maçãzinha Aparecendo Ela é bem simples Ela protege todo o celular Ela é meio durinha E eu gosto dela também Porque eu acho Que fica bem bonitinha Eu tava usando ela Esse tempo atrás Mas eu enjoei Troquei E eu amo Amo, amo, amo Os filmes da Disney E eu adoro A Branca de Neve Então eu comprei Duas cases dela A primeira que eu comprei Foi essa daqui Ela fica bem bonita No celular Dá a impressão Que a Branca de Neve Tá indo morder A maçãzinha Porque ela é transparente Aparece a cor do celular E parece até Que é um adesivo Sabe? Não parece que você Tá de capinha Eu adoro Fica muito bonitinha E a outra que eu tenho É essa daqui Que é linda Linda, linda, linda Essa daqui eu também Tenho dó de usar Porque eu não sei Se dá pra vocês verem Mas ela tem tipo Esses extraizinhos Aqui, sabe? E por dentro Ela tem tipo Essa almofadinha Pra proteger mais o celular E eu acho ela muito linda Fica super mega E tem uma que é No mesmo estilo Dessa daqui Da Branca de Neve Só que é um pouco Mais rude Digamos assim Que é a do Homer Ele tá mordendo a maçã Fica muito engraçado O celular nessa capinha Logo quando eu vi ela Eu vi ela na internet Eu falei Nossa, que legal Comprei Adorei Eu comprei Essas duas aqui No AliExpress AliExpress Sei lá como fala Mas eu vou deixar aqui No bloco de informações Pra vocês também E eu paguei 7 reais em cada uma Essas foram as únicas Que eu não comprei No primeiro site Que eu falei Elas demoraram Pra chegar Eu achei que demora Mais do que comprar Pelo Minitembox Mas elas também chegaram E eu acho elas bem legais Porque fica divertido Fica diferente No celular E a última Que eu tenho Pra mostrar pra vocês A última não A penúltima É essa daqui Do filme Minha culpa é a culpa Minha culpa é das estrelas Eu acho ela linda Tá escrito Ok Ok Gente O filme é lindo Então logo quando eu assisti O filme Eu já tinha lido o livro Mas logo quando eu assisti O filme Eu vi essa capinha E eu falei Não, vou comprar Vou comprar E eu adorei Ela também fica linda No celular Fica bem meiga E todo mundo Que é fã do filme Que gostou Ama Tudo dele E essa capinha aqui Pra mim É maravilhosa E a última Que eu vou mostrar pra vocês Mais uma vez Eu com toda a minha inteligência Comprei uma capinha errada Que é essa daqui Eu não tirei nem do plastiquinho ainda Ela é uma corujinha Ela é toda colorida em volta E eu achei ela tão linda Ela ficaria linda no meu celular Se não fosse pelo fato De eu ter o 5S E ter comprado uma pro 4S Haha Inteligência pura aqui Meu amor Mas tá bom Deixa aí Quem sabe Alguma amiga quer Ou alguém quer Aí eu dou essa capinha Porque eu não vou usar mesmo É Bom meninas Essa foi a minha coleção Assim que eu comprar mais Eu atualizo Pra mostrar pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado E é isso Beijo, beijo E tchau